Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Botafogo encerrou ontem a participação no campeonato contra o Internacional de Porto Alegre em Araraquara, na Arena da Fonte. O Colorado abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Praxedes dominou a bola e acertou o ângulo do goleiro Leonardo. Aos 30 minutos, Cezinha fez o segundo. O Pantera não conseguiu avançar o time gaúcho e deu adeus ao campeonato. A partida que fez o Inter avançar para a próxima fase encerrou também a participação da sede em Araraquara.